Ah moleque, já tá gravando essa coisa, vamos gravar aqui, vamos ver como é que tá, vai sair nossa cara ali, ah moleque, chama o Chá Barriga E aí galera, tudo jóia, tudo good, ó, tudo good, então, vamos acender uma outra light, ver se melhora a light ali É, essa câmera é boa e pronto, assim, o vídeo né, porque o áudio continua sendo uma bosta Depois eu vou fazer um review dessa câmera, sabe, os prós e os contras, já falei isso aqui né, mas continuo testando ela E aí eu fiz um vídeo né, com a patroa vindo pro trabalho, à noite né, que eu queria ver como é que é a qualidade dela à noite A qualidade dela não deixa a desejar em horário nenhum, sabe, à noite pode tá escuro, do jeito que for que a bicha responde, sabe, é boa But, but, teve um probleminha aqui na gravação, nós fizemos um vídeo aqui à noite né, coloquei no ônibus né, aqui na frente ali E tem um probleminha, só que eu só vou falar, você vai perceber a diferença de vídeo lá, mas no final do vídeo eu vou falar O que que é esse problema, você vai ter que assistir até o final né, não adianta pular pra lá, senão você pode ser surpreendido Mas assim, teve uma coisa que eu não gostei, sabe, mas depois eu vi a explicação do porquê que aconteceu isso Então vamos lá, vamos pro vídeo E as majestosas montanhas ao longe, se recebindo pra mim E com lentes fundosas, até parecem de coca do céu E aí que ligou, o jato ligou eu filmando É, essa é diferente, ela vai filmando sozinha Não, mas ela tem uma programação que eu fazia assim, é uma coisa que você tá na estrada que você não precisar ficar ligando e desligando, sabe E aí quando eu paro de filmar, ela desliga, só não gastar a bateria Ah sim Ai caralho Isso Aí câmera, se é nem pra me avisar Quebra a mola na frente Ó aqui ó É, eu namorava ele, passava aí com a Santa Fé e ficava namorando, sabe Olha que cheiro gostoso Cheiro de lanche É É É É ruim dessa câmera que o microfone dela é horrível, sabe É É Hello galera Tô gritando porque o microfone ali é horrível Estamos fazendo aqui mais um teste com essa câmera, um teste noturno dessa vez Pra ver como é que vai sair as imagens É claro, aqui tá uma rua muito escura Bump Lá pra frente vai tá melhor, beleza Então boa noite pra vocês porque agora tá de noite Tchau E segue nós aí Peguei bem na hora que vai passar o desfile Olha ali Carrão A gente É um Camaro na Mustang Olha lá, os caras entrem nos aí da frente Olha lá o cara ali É, ali ó O que é que aquela anta não anda? Hã? Essa anta não anda, fica parada Própria É Para bem no meio Olha lá o carro saindo Olha aqui ó Estou vendo Olha lá, tá vendo aquele cone lá Aquele cone lá Aquele cone lá é pra ninguém estacionar de lá pra Do lado de cá dele Pra não atrapalhar os caminhões Olha aqui onde a anta estacionou E esse aqui parado Esse aí também Olha ali ó A anta estacionou Vem uma carreta, sai levando tudo Vem uma carreta Bem feita aí É Camiella do Sorvete mora aqui no Sabará E é Sabará, não é ali? É, lá é Sabará Aqui é Lá onde está a casa lá, é Sabará? É, Sabará É, acho que é É ali, deixa eu te mostrar pra onde é que vai lá Vai ficar longe também né E aí galera, agora estamos entrando aqui na BR Nós estamos pegando a estrada Estamos pegando a estrada A pena que logo ali nós já sai da estrada Nem vi esse caminhão aí Você não viu? Não, só que eu ia ver ele depois né Não, a hora que eu emparelhasse aqui eu ia ver ele Então pessoal Eu falei que ia deixar pro final do vídeo Mas não vou Vou falar agora Nem sei que é a altura do vídeo que tá isso aqui Mas é o seguinte O que eu não gostei É que eu vi que a estabilidade dela ficou horrível sabe Eu até fui mexer nas configurações hoje Pra ver se O que que tinha né Pensei, vai ver que desconfigurou sei lá Mexi ali aleatório e desconfigurou E não, não tá desconfigurado Daí eu fui mexer em outras áreas ali E vi Tipo assim Eu acionei uma parte ali Não me lembro o que que é agora Lá tava dizendo assim ó Com essa parte acionada A estabilização noturna dela fica comprometida Ou seja Como tava acionada aquela parte ali Daí a estabilização à noite Não é das melhores sabe Fica Daí se tiver um gimbal Ou mesmo na mão sabe Mas o forasteiro ele Sabe aqueles ônibus né Ele anda tremendo assim né E que ela é Como é que ela absorve muito bem isso Essa câmera Só que A noite né Por causa daquele recurso que eu ativei ali Ela perde estabilização Perde um pouco dela Ainda continua com estabilidade Só que alguns lugares que você vai passar Que sabe A estrada aqui tá horrível Você não sei se você já viu Você ainda vai ver pra frente aí no vídeo Mas a estrada tá horrível Então Deu essa Essa falta de estabilização aí Mas no frigido dos ovos tá bom Que aí quando a gente estiver viajando mesmo na estrada Daí qualquer coisa eu coloco um gimbal Ou a patroa vai segurando na mão ali sabe A gente vai dar um jeito que vai ficar melhor Ou faço algum suporte pra absorver também esses impactos né Também a gente não vai ter muito vídeo à noite né Que a gente não gosta de viajar muito à noite Na verdade a noite é bom que é mais tranquilo e tudo Mas a gente vai priorizar o dia né Mas e se a gente for fazer algumas imagens à noite Vai ser do céu alguma imagem noturna assim de alguma coisa bacana Então vai tá parado não vai tá Provavelmente não vai tá viajando Mesmo porque Se a gente tiver viajando à noite Vai tá num Na estrada Nem sempre vai tá na cidade né Vai tá numa estrada E na estrada Vai tá tudo escuro Não tem o que mostrar à noite né Mas então é isso aí Segue o vídeo pra vocês Vamos lá Eu Mua Eu posso ver o fim Mas vamos lá Vamos ver o fim Floating The get on board We're smiling On top of the world Música Eu lembro a primeira vez que eu passei filmando aqui com o ônibus, sabe? Foi com aquela outra camereazinha Eu fiz um vídeo aqui Eu, o Léo e a Jéssica dentro do ônibus Nós estávamos indo trabalhar Agora ele ainda faz um barulhinho, mas diminuiu bastante, né, Pablo? Não fizeram uma bagacita O Misael sai de Ponta Porã, sabe? Ponta Porã é a divisa com o Paraguai, né? É Aí eles já estão lá em Rio Brilhante, Mato Grosso Estão indo no sentido do Campo Grande É Estão subindo pra lá Se é da vida, não tem casa, não? Claro que tem, né? Porque a casa deles é na estrada Estão na casa deles, né? Em breve nós também vai Não vai fazer inveja pra ninguém Em breve nós estaremos indo É o que eu sempre falo Em breve nós estaremos indo Todo vídeo eu tô falando Assim, olha, nós dávamos pra colocar o pé na estrada Aguenta mais ouvir isso É, também Acho que vou até parar, sabe? Porque cada vez que eu falo, daí dá uma adiada Daí falo de novo, dá outra adiada Olha aí pessoal, estamos passando aqui em frente a tal da Mondeleze A Mondeleze A Mondeleze é a maior fabricante De que mesmo? Chocolate Do Paraná? Curitiba? Do Brasil? Não! Do mundo! A maior fabricante de chocolate do mundo é a Mondeleze Mas ela fabrica pra Nesclé Pra... Sei lá mais pra quem Fabrica pra um monte de gente aí Música Não vou ultrapassar esse caminhão não Porque eu tô a 110 km por hora Aí se eu ultrapassar ele Vou ter que atingir 120, né? Mentira pessoal Eu tô a 60, 70 km por hora Tô brincando Ó, o caminhão vai entrar Tá, eu vou deixar ele entrar É o motoqueiro também Olha aí, tem o motoqueiro Aham Eu tava, o motoqueiro Agora... Espere, ou ele vai entrar aí Tá aqui, agora ele não vai mais Eu deixei desse nave e fiz entrar Fiz ele entrar junto É Tchau, tchau Tchau, tchau